Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Hoje nós vamos falar sobre Da escravidão à liberdade O mundo inteiro comemora o dia do trabalho Mas nós sabemos que em muitos países Muitas civilizações Ainda há escravidão E nós vamos abordar este assunto Com o nosso Paulo Um companheiro do Centro Espírita União Vamos ver o que ele nos acrescenta Sobre do trabalho Da escravidão à liberdade O que é compromisso de trabalho, Paulo? Bom, a pergunta é interessante E eu gostaria de me ater na palavra compromisso A palavra compromisso vem do latim compromissos Cujo particípio passado é comprometere Com significa juntos Prometere significa prometer Ou seja, é uma promessa perante duas pessoas A quem eu trabalho, para quem eu trabalho E a quem me recebe Muito obrigada Porque muita gente não cumpre essa promessa É realmente um compromisso É o compromisso de duas pessoas Porque no ambiente de trabalho Muitos têm dificuldade em obedecer E outros têm dificuldade Ou sabedoria de mandar Exatamente Talvez por isso muitos não se comprometam com o trabalho Porque o que manda não quer obedecer E o que obedece não quer mandar É verdade Existe aquele ditado que diz Manda quem pode e obedece quem tem juízo Eu diria que manda quem tem capacidade de mandar E obedece quem tem o compromisso O comprometimento de exercer o seu trabalho De maneira sóbria, de maneira correta Com disciplina, com respeito É preciso aceitar o conformar-se com as condições Porque muita gente Ele se conforma a vida inteira E outros passam a se conformar com nada Neste compromisso Sai deste emprego, vai para outro Sai do outro, vai para o outro E não nasceram para obedecer Dizem eles, né? Dona Nena, é complicado Porque na questão da palavra Quando a senhora me faz a pergunta Aceitar e conformar-se são os sinônimos Eles têm um sinônimo, mas é sutil Eu acredito que as pessoas têm que aceitar o seu trabalho Porque conformar é uma forma de resignação Se a gente for analisar Resignar Eu me resiguino ao trabalho Ninguém trabalha feliz Ninguém trabalha feliz É uma questão de aceitar o trabalho E dar o melhor de si Claro Com amor, né? Com amor Acima de tudo com amor Me lembra de Chico Porque Chico quando esteve com Emmanuel Naquele momento mais importante Que inicia o seu trabalho Emmanuel exige dele Ele fala Gostaria de trabalhar comigo? Chico, sim Desde que os espíritos me amparem Você será amparado Mas exijo de você três coisas Disciplina, disciplina, disciplina E por lado do Chico O que ele fez? Ele realmente se dedicou De corpo e alma Para aquele trabalho É possível ser feliz em executar As tarefas consideradas menores? Porque, por exemplo Há pessoas resignadas em tarefas menores Mas outros não, não é Paulo? Nós vemos que chega a ser Para eles humilhante Fazer uma tarefa menor Essa pergunta é terrível É terrível Porque na realidade O exemplo maior Está em nosso Senhor Jesus Cristo Eu não vim ao mundo Para ser servido Eu vim ao mundo para servir É humildade E o trabalho é digno Seja ele menor Seja ele maior Todo o trabalho é digno Todo o trabalhador é digno do seu salário O trabalho honesto É, mas na Terra As pessoas acham, por exemplo Até quando são remuneradas Que o trabalho é menos capacitado Ele pode ganhar menos O outro vale mais O outro vale mais O trabalho, na hora que você está executando Não é até no valor da produção E não da categoria de trabalho Não é, Paulo? Com certeza A senhora está certa Porque, às vezes, um trabalho simples Se você não faz Ele deixa desejar o outro que seja um trabalho maior Com certeza Haja visto um motor Se quebrar uma peça pequenininha do motor Compromete todo o funcionamento Pois é Na realidade, tudo é importante na sociedade A gente pegar o exemplo de um lixeiro Que é uma pessoa humilde e simples Dê para o trabalho dele Para ver o que acontece com a sociedade Nós ficamos a cidade toda Dependendo deles E numa situação lamentável Lamentável Quais as diferenças entre aquele que trabalha ou serve Além do dever E aquele que cumpre apenas Até o limite de suas obrigações Porque a gente observa isso Um operário Não, a hora exata que bateu o relógio Pronto, acabou a obrigação dele Pode deixar até o serviço pela metade Ou então, aquele que diz assim Ah não Para chegar eu posso me atrasar Mas para sair não Existe Existe, existe Existe e muito E na realidade É interessante a senhora falar isso Porque no Japão Eu tive a oportunidade de morar no Japão durante cinco anos Existe uma exigência social Para que você trabalhe depois do horário Interessante isso Porque é digno do trabalhador Que se esforce mais Me lembra, me remete isso também Falando sobre o ponto de vista espiritual A palavra dos talentos Porque o talento nada mais é do que Aquilo que a gente tem de positivo em nós mesmos Não é? Na época de Jesus O talento era o dinheiro Mas o talento O nosso talento Então colocar o talento Quando ele dá cinco talentos ao servo E o servo lhe dá o cinco mais o dobro O outro dá dois e volta com o dobro Não é verdade? Claro Agora aquele que devolveu um porque sabe da dureza do seu senhor Ele não fez nada Ele não contribuiu em nada Em nada Ele só está preocupado consigo mesmo Aí, por exemplo Você como brasileiro foi morar no Japão Pois não Durante quantos anos? Cinco anos Cinco anos Você notou a diferença do operário japonês e o operário brasileiro? Sim, muito Mas o que chamou mais atenção, dona Nena Foi o capricho Eu tive um professor na época de faculdade Que é o professor Cortella Que todos conhecem Ele tem uma passagem Numa palestra que ele fez Se eu não me engano Na Câmara de Vereadores de São Paulo Que ele dizia sobre o trabalho Ele dizia Nós temos que fazer com capricho Quando eu vou à casa de minha mãe Que ela faz um bolo Ela me recebe com muito amor e carinho Então eu faço com capricho A verdadeira situação de dar um pouco de mais de si É dar com capricho É fazer com que algo some na sociedade Fazer só por fazer não tem valor nenhum Não sei se a senhora concorda comigo É lógico Porque é aquilo que você põe com o amor Seja ele a coisa mais simples Que significa às vezes a dignidade do que você está fazendo no trabalho Não é, Paulo? Com certeza Porque a responsabilidade Às vezes na coisa menor Você pouco lembrou da pessoa que limpa a nossa rua, o lixo Se ele não tiver o cuidado e ele jogar Ele vai esparramar o lixo na rua É fazer com aquele capricho e a dignidade Fazer bem feito Dona Nena, eu vi um homem na estrada no Japão plantando flores Plantando flores No meio fio Eu fui, me chamou a atenção, fui verificar o que estava fazendo Ele tinha uma régua Então ele tinha o cuidado em colocar as flores exatamente no mesmo espaço Imagina que perfeição Imagina que perfeição Olha que perfeição Agora, no que eles são diferentes de nós? Em nada A única diferença é a vontade de fazer melhor Eu acho que também é o tempo de civilização Também, claro, com certeza Nós não vamos jogar a pedra Agora eu vou perguntar exatamente para você isto Quanto à escravidão, por exemplo, dos negros que promovemos desde o século XVI Eliminamos oficialmente em 1888 Ela teve mais finalidade do ponto de vista espiritual Mas, para eles, que eram forreados do trabalho Eles não conheciam ainda esta responsabilidade, né? Com certeza não Eles não sabiam Não conheciam A liberdade para eles A liberdade era completamente Uma vez eu fiz um curso de risco E dizia, quem que não corre risco? Todos nós corremos risco Qualquer tipo de risco O escravo não Porque o escravo não tem o direito nem de pensar Ele trabalha O risco É de quem já está tendo liberdade Exatamente Ele não tem a liberdade Ele está tolido totalmente na sua liberdade E se a gente for analisar hoje, nos tempos de hoje, então Não existe mais a escravatura Mas existe a escravatura do pensamento A escravatura da liberdade de expressão A escravatura de N, N, N Muita coisa Agora, os resultados positivos Se isso ocorreu, negativamente também Vieram a exploração do trabalho Porque na escravidão, há a exploração do trabalho Total Como, por exemplo, você falou no Japão Mas na China, nós vemos outros países também Da Ásia, que há exploração Então, o mundo espiritual Como ele atribui isto? Estas criaturas, elas precisam da liberdade também Para sentir o amor ao trabalho Não, Paulo? Com certeza Mas não podemos também nos esquecer Que toda causa tem o seu efeito, não é? Vamos a um breve intervalo E voltamos em seguida O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural da Livraria Espírita União Adquira estas e outras importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores publicações espíritas do país Livros de todas as editoras espíritas Descontos especiais para centros espíritas Associações, livrarias e clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da estação C do metrô Voltamos conversando com o nosso amigo Do Centro Espírita União Paulo do Vale Se ela foi um mal necessário Ou foi para quem? No caso, esse povo como aqui foi trazido da África Mas as consequências do que o praticaram Por exemplo, quando existe uma consequência Como essa No caso de desrespeito do trabalho Há comprometimento espiritual das duas partes? Sem sombra de dúvida No meu modo de ver, sim Existe o comprometimento de ambas as partes Porque se nós pensarmos em analisarmos E analisarmos no... Eu até recomendo aos telespectadores Que leiam o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho No seu capítulo 5 e no capítulo 7 Que fala muito bem sobre essa situação da escravatura Que nos leva realmente ao entendimento De que toda causa tem um efeito Claro Quando esses espíritos vieram Na ideia principal No início Quando Jesus convida os negros De certa forma A reencarnarem no Brasil Ele estava convidando Ismael faz isso Convidando os deserdados Aqueles que participaram das cruzadas Aqueles que matavam Como é que fala? As pessoas na inquisição Os problemas da inquisição E todos esses espíritos Foram chamados a vir ao Brasil Para uma nova oportunidade E eles reencarnam como negros africanos A fim de elaborarem De sanarem os seus problemas E através deles A pátria também Deve muito a esses africanos Sem dúvida Deve muito A base, a estrutura do país Quem construiu foram eles Claro, claro Concorda comigo, dona Ana? Eles cresceram na humildade Nas contas de reajuste Mas eles cresceram também No sentido de evolução espiritual Com certeza E a herança que eles deixaram para nós Por causa da resignação deles Aí entramos na resignação É o que? A nossa pátria é uma pátria de amor Nós não estamos brigando com ninguém Nós esbruscamos a fraternidade entre os povos O Brasil é tido como um país de paz Nós não temos uma visão imperialista De queremos assumir um outro país Para o nosso domínio Concorda, dona Ana? Esse livro mostra claro O quanto nós devemos A essas criaturas que trabalharam Baixo regime de escravidão Eles acertaram Mas nós também Através da sua humildade Nós temos exemplos maravilhosos Eu me lembro Que nós escrevemos um livro Sobre a tarefa de Joaquim Alves Em Moçambique E que ele fundou uma casa espírita lá A dificuldade que ele teve De que o povo lá aceitasse A religião espírita Ou o catolicismo Porque eles exatamente diziam o seguinte Contava o nosso Joaquim Como um povo católico Como o português Vem à sua colônia E usa uma escravidão com o trabalho Para se beneficiar E traz em nome de Jesus A parte financeira Então, essa dificuldade De aceitar Jesus Neste povo de colônia É exatamente o mau exemplo Que outros colonizadores deram Com certeza E lembrando o evangelho Quando mostraram a Jesus Devemos pagar impostos Não é? Dai Dai a César o que é de César O que está na moeda A fotografia de César Dai a César o que é de César E a Deus Separando completamente Porque, claro Sendo que No caso Moçambique era colônia De Portugal De Portugal Eles não aceitavam Que um povo tão católico Que exigia e falava tão bem de Jesus Obrigasse a eles Só porque eles não tinham a pele branca Trabalhar como escravos Então, o trabalho entre a escravidão e o amor Tem o limite, né Paulo? Com certeza Mas lembramos sempre que Como diz o apóstolo João O amor cobra a imensidão Dos pecados Por que o escravismo Ainda persiste Em nossa sociedade? Infelizmente Pela dureza dos nossos corações Porque, olha A gente observa A gente observa Não é, Paulo? O tanto É que nós vemos Em outros povos É exatamente Sentir que o trabalho É relegado Até Como Um escravo Ah, eu não posso trabalhar Quanto menos hora, melhor Quanto mais leve o serviço, melhor Então, parece que o trabalho é um peso na nossa sociedade Quando na realidade o trabalho só engrandece o homem A evolução nossa se dá pelo trabalho A sociedade, tudo o que nós temos hoje Tudo o que nós temos, que criamos na sociedade hoje Se dá por conta do quê? Do trabalho O trabalho nos leva à evolução Essa que é a verdade Agora Também nós temos que considerar que há trabalho que não é digno Não é, Paulo? Trabalha-se muitas horas Mas ele não é digno Aí a gente pode até chamar de um trabalho meio escravo, né? Como existem trabalhadores, existem aqui É mesmo Escravos do prazer Escravos do prazer Isso é uma verdade Com certeza Existem os escravos do prazer Existem uma série de outras situações deploráveis Essa que é a verdade Com certeza Porque o trabalho digno, por exemplo As relações difíceis no trabalho que temos hoje Pode ser fruto desse período de exploração Aquele que no passado foi explorado Como essas colônias Que ele hoje talvez se rebele contra o trabalho Não é, Paulo? Com certeza Com certeza Voltando à causa, tem um efeito Aquele que explora, com certeza, hoje vai ser o explorado É Talvez quando você falou no Japão Porque depois de tantas reencarnações Séculos e séculos Que é um país muito mais velho Tenha já passado esse tipo de sentimento Não é, Paulo? Com certeza Eu acho que É diferente, né, dona Nina? Eu diria Uma vez uma pessoa perguntou pra mim Ela trabalhou aqui no Brasil E ela conversava comigo E me perguntava O que chamou mais atenção no Brasil Pra você Falando sobre o trabalho Falando sobre uma série de coisas E ela me disse assim Eu adorei a forma como vocês tratam as pessoas Vocês agradam as pessoas Vocês acolhem E o que menos te agradou? Ela disse assim pra mim A necessidade que vocês têm de ostentar Muito bom Porque temos mesmo Não é? Então, veja que muitas coisas são atreladas A esse É isso A sociedade, de uma forma geral Ela está muito mais preocupada hoje Por causa do capitalismo A gente é bombardeado pela televisão Todas as horas É verdade Pelo ter E não mais pelo ser Kardec fala Trabalho como toda ocupação útil O que você aponta como ocupação inútil? Por exemplo Ociosidade Agora A ociosidade Também precisa de um tempo Pra você depois trabalhar como Com mais vigor, né? Sim, sem dúvida O livro dos espíritos Ele traz uma passagem muito interessante Quando ele observa Que mesmo a pessoa Que Vamos supor que a pessoa está entrevada Ela está entrevada Mas ela trabalha Com o seu pensamento Ah, pode, claro Não é verdade? Porque o pensamento é trabalho Nós temos, por exemplo Aquele famoso físico Que desencarnou Olha, boa Excelente exemplo Quer dizer Uma cabeça pensante Nos trouxe maravilhas Maravilhas E aí ainda Kardec nos traz E uma pessoa Que está Entre aspas Na idiotia O espírito Trabalha no corpo Afim de aprimorar-se Não é verdade, Dona Mena? Porque muita gente fala Vou morrer pra descansar Que usa Vai trabalhar e muito mais Vai muito mais Que lições pode a sociedade Aprender do momento Quanto ao desemprego Em níveis de tragédia mundial Nós vemos Que é uma tragédia O desemprego E cada vez mais A tecnologia e tudo Vai deixando o homem Sem trabalho O que é que nós vamos fazer Pra valorizar e trabalhar E trabalhar, hein, Paulo? Dona Mena É uma pergunta Muito difícil Eu diria o seguinte Eu acho que Aí A sociedade passa Por uma Situação realmente complicada Mas a educação É o caminho Para resolver esses problemas E Cabe ao governo Aos governos também Haver mais solidariedade No sentido de Empregar mais As pessoas desempregadas Sabe? Mutirões sociais Amparo Enfim E a educação Crescendo Novos valores Novos valores E acima de tudo Dona Mena Valores morais Porque nós precisamos De valores morais Se a sociedade Tem valores morais É que A senhora falou do Japão Quando teve o terremoto No Japão Quando iam distribuir comida Eles se portavam Educadamente Isso Chegou a passar em televisão Acho que todo mundo viu isso Para receber Cada um receber Nos países Que sobem problemas Onde não tem Essa educação moral Esse respeito Ao próximo O que acontece? Eles vão para o saque Ah, claro Vão Agora O que nós podemos Recomendar Para terminar o programa Aqueles que desejam Se promover No trabalho Sem recorrer Ao desrespeito Perturbação E desonestidade Sem recorrer Sem recorrer Porque muitas vezes Um puxa o tapete do outro Aí ele está recorrendo Aí ele está recorrendo A desonestidade Sem recorrer Eu acho Sem recorrer Ele deve se dedicar Disciplina Respeito Dedicação Dedicação Se ele fizer isso Está tudo certo Se for pelo outro caminho Está tudo errado O nosso programa Chega ao fim Até a próxima semana Com o nosso Paulo Novamente Música Música Música